Prepare-se, você agora vai conhecer o surreal de perto a expectativa acabou o grande momento é agora. A nova era começou. Uma nova história está sendo escrita e será contada para gerações futuras. O som recordista de público do norte do Brasil fez a cantora Anitta se apaixonar pela cultura do Pará e ganhou destaque na mídia internacional. E agora pode ver quem vier. Podem falar o que quiser, mas ninguém pode negar os fatos da todo mundo e o mundo todo fazendo a boquinha do animal. Abre a boca do animal Abre a boca do animal Joga a mão pra cima Abre a boca do animal Olha a boquinha do animal Abre a boca do animal Ano Caçadores Chegou a hora Abre a boca do animal O show da referência impressão é agora! Abre a boca do animal Do Pará para o mundo Vem aí DJ Gordo Já tô na área E DJ Tinha impressão Tinha impressão Tá na hora do bagulho do Onde o Pugetê Pra comandar o surreal Gro 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 G Gro Agora é a hora DJ Gordo chegaram O rock começou DJ Gordo chegaram O rock começou Pode avisar Que vai começar o show Pode avisar Que vai começar o show Go 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 Tá na hora Caçadores Eles tão desviado O rock é pressão Segura caçadores Que lá vai a explosão 3 2 1 Vai Fogo Go 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 Joga Go Go Gogo Só os caras do jogo é bom e dá lição, joga e dá lição E se você me perder Três, dois, um, tome! Põe a mãozinha pra cima e grita Japa Gravações CD Moleque doido, moleca doida Moleque doido Olhe o pacman, olhe o super Mario Maravilha-Be così Ben viadinho ensina essa doncinha Graja o caqueado da pantera cor de rosa Raza o caqueado da pantera cor de rosa Quem tem amigo viado, dá um grito aí Quem tem amigo sapatão, dá um grito aí Quem é do rimo, dá um grito Quem é do paixão, do pós-barulho Coloca a mãozinha pra cima, conta comigo 3, 2, 1, exploda! DJ Índia, bravo, porra Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado E vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera, pra lá, vai pra cá Não para de dançar, não para de dançar Pra comela vim, pra comela vim Comela vim, bravo! Amo necari, burro de bari Aço de clato, aço de clato Aço de clato, aço de clato Aço de clato, aço de clato Vai explodir! Aço de clato, aço de clato Começa a botada É só uma botada, na botada, na botada É só uma botada, lá novinho uma botada Toma, 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 toma caqueado Toma do gingado Tá doidão, borradão, tá doidão, tá doidão, borradão Lá vai, fogo! E aí? E o meu parceiro do chão de se enfrenta na área Agora meu parceiro, o Davi de Marituba E o mascote lá do salgado, o Bob Domi, tá aqui, ó E o meu parceiro do chão de se enfrenta na área Cadê o Grito das Vinges? Aquele momento que você vai gravar aquele story Pai Dego agora Pra dar uma moral pro Gordo e pro Dinho Só quem vai pra Florentina hoje vai fazer um story Você vai gravar esse story agora E vai colocar no teu status Dá uma moral, uma moral Quem vai pra Florentina hoje, sábado Curtiu o Gordo e o Gordo e o Crocodilo na floresta hoje Quem gosta de fazer fumaça Isso, acende esquerdo, vai Acende o flash do celular Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima que eu quero ver o bagulho doida agora Isso Joga pra cima Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Hoje tem Florentina E vai ser assim, ó Cinco Quatro Três Dois Um E eu vou do rei e vocês vão do rol Só os caras doidos jogam a mão e dá lição Só os caras doidos e dá lição Sal, 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 sal e daí sal Se for magrinho eu me amarro no piquinho que eu passo mal Acredito que eu passo mal A Era Pressão Sob sana Simoura Sim TEM especie Tá com saudade de mim E domingo Pela primeira vez O crocodilo completo no barracão do Enzeiro Alô barreira Tô chegando domingo Aniversário do DJ Lurian Vem todo mundo pra dizer o domingo assim Eu estou aí Tô nessa garrafa Amigo Madson Ele dá mau valor Ele, Yuri Rodrigues, a Joyce A primeira dama do Madson E o nosso amigo Tá 17 Esse é o clipe O Marlon Tá 17 Proprietário da barbearia Brasil É Piu 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 É Piu 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 É Piu nas meninas É Piu 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 É Piu 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 É Piu 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 É Piu nas meninas Na pessoa O Are Piu 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 Pai Lá vai fogo O � O gravo O Tá doidão, boladão, tá doidão, boladão Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Eu tô com o meu começo a rodar Vem de quatro, conta a mão do bato, tira a mão do rugo, bato Esse é o DJ Paulinho Olha como ela vem, olha como ela vem Olha como ela vem, olha como ela vem Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, tá mexicana Puta rara, tá mexicana Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão Amigo André, lá do Sigma Sul Solteiro, tô doidão, quem é besta pra mulher? Gustavo dos Gatunete, elas vão me dar de volta Mulher, pro alto levantando Eu vou pra ousadia, eu vou pra trás corrada Porque, porque, hoje eu quero tá aí Da minha namorada Separei porra, solteira, bora Solteira, 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 solteira E aí, viu? Eu quero que minha ex faz pra puta que pareu Tanto faz, se virou ex, eu não quero mais Amigo Dungo, papoca do 40 Tô doidão, tô solteiro, tô doidão E aqui a família Poca Grande, aqui na esquerda Está pra mulher, pro alto levantando Bora, Romarim do 40 Está pra mulher, pro alto levantando Eu vou pra ousadia, eu vou pra trás corrada Porque, porque, hoje eu quero tá aí Da minha namorada Separei porra, solteira, bora Solteira, 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 solteira E se for da minha ex Que tal? Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez E aí, Brasil? Bota Las Vegas Sport no telão aí, ó É a banca que paga na hora Inclusive, tá todo mundo hoje aqui Meu amigo Mocoquinho, Nis, os empresários Tão aqui, ó Toda a sua família Las Vegas Sport E final do mês Vem a confidenização deles Com a presença do Gordo Gini por lá Essa vai dar o que falar, Maninho Prepara, Mocoquinho, bagulho vencedor Bora, Nis Lale, Las Vegas Sport no telão, Maninho Não é mais assim E aí? Dessa vez não vou te machucar E você que me regrou E você que me fez toda a vida Eu estarei contigo eternamente E fazer tudo ficar bem Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro E a gente vai ser uma selva, agora tá com outro Toma tua pizza, toma tua pizza, tua pizza Toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza O Dini e o Gordo já chegaram Toma um mico, vem um mico, vem um mico, vem um mico Toma um mico, toma um mico Esse é o DJ Paulinho, aí tem Neto MT Agora vou Vai, pega o telefone, abre o tiktok, mostra pra recortada Que hoje tu pode, usa, joga na beleza Vai debaixa, debaixa, debaixa na cara Vai debaixa, debaixa, debaixa na cara Vai debaixa, debaixa, debaixa Só quem tá solteiro, vai jogando e vai puxando Só quem tá solteiro, vai jogando e vai puxando 5, 4, 3, 2, 1 Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro E essa vai de bocalquinha pra Diana Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro E o meu parceiro Costelinho Você não quis me atender Eu vou baixar o sonho, eu quero ouvir você Como mais um Amigo Andres, o Juan Loco E aí? O meu parceiro Alão acontece Segura aí, ó Se você quiser Gade Martins Nosso amigo Gabigol O do Pai Sandu e a sua primeira de ambiasmin A Pâmela da boutique É boutique Coisas Leves Sempre eu e você Felipe do 40, você e o Altinho Bora Marcelo, um abraço pra você do 40 A gente não vem daqui, ó Se eu pudesse Vou mudar Daqui a pouco Viu meu parceiro Ian Gangster Esse é parceiro do Gordodinho de Velhos Carnaval Vem cá Daqui a algum tempo A gente vai Edson Júnior Olha a área Bora, Marcelo, vim te embora Aqui, ó Bora os primes Arthur Rodrigues Agora é minha história de amor Foi tão doido com Raul estomando você O Léo Sapo O amigo Lourinho E Natália Asmina Aí, Natália É um tempo distante Ninguém botava fé nesse romance Bora, Márcio Você e sua esposa Encontrei você com outro alguém Eu também Vídeo Rodrigues Você e a Joyce Todo mundo aí E a tropa Ninguém tá por amigo Rafa Gol Tá na área Eu não tô vendo Lucas Mendes E você e a Bia A área aqui É um amigo Donilo O Roberto E o moleque Dois Devinho Também De Marituba E aí, Devinho Fala Se eu pudesse Se fudar Naquela noite Eu Me dá sim Vim com o Renan A companhia do seu amigo E o empresário Velbert Me dá para o Golbex Hoje ele veio curtir aqui Um abraço pra você Aqui, Velbert Me vai casar Na hora que começou Me fudeu Sabe essa música Equipe 5 Meu parceiro Rômulo Tá de volta Bora, Vitinho E o Cassiano Também daqui Amigo O Jefferson do Par Gustavo dos Gatunete Dona Laysa Que não nem Portora Jean Gabi Carla Maués Será que vacilei Naquele dia Que eu me entreguei Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas o vizinho Existe A Nicole E também A Tamícia E a Tamícia E a Tamícia Tá no Camarote Na manhã Aniversário do Juninho No Camarote O Lobo do Guamá O homem que representa Vila de São Manoel Bora, Marcelinho Me fudeu Tubarão, Lênin Jardim Araújo Ériga E o Patatinho É pra você E eu Era você E eu Que pena que a gente se perdeu Bora, Betona, mais uma Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora E eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso O Patatinho PJL O Romário do Uisco Bora, Diego É o Diego Diego Campeiro Bora, Juan Todos falam de ti De como eu fui um bobo Eu te perdi Se liga no som, vai Agora, Lourinho Bora, Natália Asmin Agora Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Onde tu estás E os nossos pães na fita Preciso Os originais estão aqui Pra gente matar Giovanni Renanzinho Alexandre E o meu parceiro G10 Sem freio Ele que é o filho do Xande Sem freio Bora, meu sucesso Bora Japa Gravações Toma Codidinho tá tocando E o rock não para não Codidinho tá tocando E o rock não para não Para não Para não Para não Para não Para não Esse é meu marrento Vai 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 Ela quer os pitbull ela quer os lobumpal Ela quer os pitbull Eu sou lobo mau lobo mau lobo mau Eu pego essa bandida role 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 Não existe nada em nosso caminho Aqui nos dois corações Segundo por segundo Agora não liga a marca do momento Sabe que animal é zonaiana É a marca que mais cresce em todo o Pará Mas sem ti não dá pra viver Não há nem o que falar Eu amo você E aqui como vou esquecer Amiga Bruna de algum dual Um abraço pra você aqui Vim com você Então fica aqui E o meu parceiro Raoni Agora Raoni O nome já chegou e falou Tô na Essa é a DJ Amor e produzindo o Sassãozão É, DJ Júnior Salles Toma no espérico, porra Não existe nada Eu acreditei numa história de amor E você nem me avisou Agora Rômulo Era só Agora Vitita aqui, Pesigo Não Beijo nos seus beijos Se não quer saber Todo mundo mil grau aí, ó No meu pobre coração Agora Passarinho E me lembro mais De algum outro rapaz É a tropa, papai Se chorar por causa de um amor Bora, Robertinho Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me... E em nome? Sim Só quero um remédio que me cure E me abraça a dor De R.A. Boutique São os quatro caras São os quatro caras que a batida se amarra São os quatro caras que a batida se amarra O Laércio crocou massa O Xande sem freio Bora, David e Marituba Meu parceiro Madson E aqui na puta esquerda O Romarini do 40 Batidão Toma batidão Toma batidão 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 Vira a vida Reci tudo por você Mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei Teu celular tem uma mensagem De alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô no beco sem saída Porque tem que ter a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem te faz A quem te paga A quem bebe O que morri da sua cara E vou ver Você chorar me pede com perdão Pode chorar Pode chorar E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Firme essa barca aí Mais top do Brasil Você é meu desejo E nesse momento Quero te dizer Meu amor Vou casar com você Uma declaração de amor Essa música aqui Minha vida Meu coração O macaco fala pra Cris assim Lida Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Tu não há ninguém És tudo pra mim Porco, né? Sem ti eu fico perdido Ao teu lado Me sinto seguro Mas não deve o meu compromisso Por isso Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe Pedir pro teu pai Pra gente casar Bota a plama da mão no chão E pina a voz e pele Bota a plama da mão no chão E pina a voz e pele Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar É do jeito que tem que ser Eu sou o povo perfeito pra ilumir O que é que vai tocar? Ele tá bagulho doido O DJ que vai tocar Ele tá doido Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tô doidão Calma de graçalho Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, uns a prova viva E agora? Tem começo que eu vi e nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Você vai chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que a boca Vou baixar o som, eu quero ouvir Sempre infelizmente mal Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela E aí Zidane? Isso é o gerente Zidane, papai O ninja falou, esse aí é meu braço direito Vai do caqueado, caqueado, caqueado Assim, assim ó Vai do caqueado, caqueado, caqueado Vai dançando, vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai dançando e vai fazendo caqueado, caqueado Deixa eu pra baixo começar o do Meigrança, amiga Camila A Camila sai de chá na área Um abraço pra você Ó o seu lá aí, digaçado Vamo lá, vamo lá A galera vai dançando, o Dini gordo detonando Toma na pressão, toma na pressão Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão A mulherada Só um cuzão, só um cabelão Vai Só um cuzão, só um cabelão Ai, 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 ai Não batiram, não batiram, não batiram Nós vamos ficar por aqui E a galera tá, finge, curti, de curti, de curti Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Não batida, não batida, não batida, assim ó, assim ó Pois senti Dar amor a quem não me ama Vem pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver Sumi do meu lado, eu não quero perder Mundo do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou, cabou E não sou mais de ninguém Quando tu me dê um sorriso eu te dou um beijo Vai vir na tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos Toma A música nega o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Como cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você, quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo tão lindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Sou do Melody Vou ver você Assim Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Vingir que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Agora, mulher É Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Fique tão arrasada Quando você me disse adeus Com os cílios apertos de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é que vai ser Da vida sem você Se pudesse voltar no passado Pra não te fazer sofrer Eu teria ficado curto Mas te magoei sem pensar Meu Deus, e agora? Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor, eu quero Volta pra minha vida Seja do jeito que for Não admito perder No minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você No minha vida pra ficar com você É do jeito que tem que ser Toma na batida Na batida Na batida Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Canta Pintei 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 na academia E o marimanei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Quem sou? Você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Tá bonito, tá bonito Já não sei mais O que é certo Difícil Você me perdeu Eu era uma menina E você Não se importava Minha java nova Boba Que não ia dar E agora? Agora que eu perdi Você não para de olhar Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não Um, dois, três Desculpe amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Eu vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem Japa Gravação em CDS E a família Pouca Grana Tá na área Bora meus praibos Jardelândia Minha amiga Kaone Também tá aqui Curtindo o Gordo Dino Bora Kaone Assim Se eu bebi Se eu chorei Vontade de chorar E aí? Não vou pensando Que ainda sou Agora pra palco do 40 Vê se alguém falou Que andei mostrando Seu reto E o Gustavo disse Tô de volta Sem medo de nada Sua vida quer saber Não me interessa Vocês, vocês já Eu te seguro Não me lembro de você Canta bem alto Canta bem alto E a tropa do Evandro E a tropa do Evandro do Distrito Aqui Nação sabe o caminho Pra seguir Bora Dona Manu Bora meu patrão E o Sossi E o Eduardo tá na área Vendo se eu me querem Vem aqui no Telão Brasil 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 E veja que você está E essa vai de Florinho Pro seu grupo de amor Natalias Min Preciso de você Ui Você já tá brigado aí, caralho Doida Olha de mano, eu não brigo, mano Quero muito mais Deixa ela ficar à vontade E aí, Natalias Tudo tranquilo O pão está lotado Raul estumando a fim de namorar E nada, mano A senhora Giovanna E ainda olhando o Tapanã Vem ficar comigo assim É o Jean, é Me diga onde estás Me dê ao menos um dia Agora o Devine Marituba Ah, o Motora Vinícius que tá aí Ele mesmo É o Neu do Tapanã Bora Vinícius Banda Os Frateres Os Frateres A maior referência em melody Da MCQ O Devine é a sua primeira dama Agora, Lucas Mendes Já Agora Por que chorar se você não me amava Eu sempre te amei Você me enganava Na, 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 na Seu Renan Ficava louco quando me tocava R. W. Multimarcas E a de sempre, sempre me E a marca império Em todo por que te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome Tente esquecer Não, não Não, 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 não Esse sonho se encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é a realidade Porque pude ver Descobri que me enganava Não me abraço E não me peço Pra esquecer Eu recolo Seu sorriso E sempre choro Na, 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 na De repente A tropa do L Tá na área Depois o dia vai tocar uma Pra tropa do L Só pra ir se ligar Como é que rola Embarcaria na parada E o meu parceiro Laércio Da Cunocomassa Tá na área O Brunadinho Sala Mano E o Madson E a sua esposa Bora Madson E a entrada O Sarras Digo três Estou feliz De novo Ah, tá todo mundo aí Na vida assim Uma primeira vez Não dei valor Eu sei que vacilei Jamaica Red Live Ei Pitoco do Comércio Skate, Raquel Os meios Dói demais Felipe da PJ Só com você Trabalho no bairro Presente Estou disposto a arriscar Se liga, vai Tudo bem Você nasceu pra mim Ou pra você Vem me levar Contigo Vou viajar Na luz do teu olhar Se eu sei Não consigo Só os teus beijos Me fazem sonhar Mas é tão distante Prometo que não vou te magoar Deixa tudo pra depois Certo alguém Pode me encontrar Você é firme, né? Se liga no sul Já Olha, eu não sei o que vem Se liga o carinho E a boutique da conta No telão, Brasil Olha, eu não sei Referência Maria Gueixa No Pará A saudade É pra curtir Bora dançar Eu De impressão Sinto tua falta, baby Onde você está Como estou sofrendo E agora A agonia Sinto tua falta, baby É só os melhores Isso aqui é muito firme, ó Agora a série da GDG Agora O macaco A Dona Cris A discórdia Tá na área Tudo por você Meu amigo O Preto Chegou de viagem agora Não foi? Te entreguei Eu estou em tuas mãos Chegando o aniversário do Preto Meu amor Será que foi? Trouxe só peixe top, mano Os olhos e planos Para nós dois E aí, Bocotão? Diz que não vai mais Preciso ter você aqui Comigo O meu parceiro, Bocotó Diz que não O homem que comanda Bocotó Motos Tá na área É referência Em moto de Coracir Eu Pra sempre Bora, papai Diz que não vai mais Vem que essa porta Vem Te quero Te amar Me faz tão bem Gordo e Dinho A referência É impressão Do Pará E aí, Bocotó